O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Canar da Galileia. A mãe de Jesus estava lá presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Jesus olhando para ela respondeu, Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, Fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas ali para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que serviam, Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, Agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho bom até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Uma salvação de palmas para nós. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Aleluia.